Alô, você, tudo bem? Como vai? Tudo certo? Eu sou Daniel, Daniel Pereira, coach de concurseiros há mais de 15 anos, portanto treinador de concurseiros. Hoje a ideia é trazer um vídeo bem bacana, bem interessante sobre revisão. Revisão, vocês sabem, é um dos pilares de um bom estudo junto com o exercício e junto com o estudo propriamente dito. Muito bem, e como fazer revisão? Uma revisão eficaz é aquela que trabalha a memória e trabalha para levantar a curva do esquecimento. Muito bem, e como é que a gente faz isso com uma certa eficácia, com um ar duradouro, isto é, de modo que o nosso cérebro guarde as informações? Vou lhes contar. Bem, quando você estuda, a ideia é que você faça uma coisa chamada gatilho mental ou gatilho de memória. O que é isso? Como fazer? Bem, quando você está estudando, separe palavras-chave que sintetizem aquele conteúdo, que sintetizem o conteúdo, não esqueçam. Ou pequenas frases que também sintetizem aquele conteúdo. Você faz isso e guarda. Quando você for fazer a revisão, de preferência no mesmo dia, quem sabe à noite, antes de dormir, não faça a revisão lendo resumo. Isso não, porque isso fica da boca para fora. Como é que você fará a revisão? Pegue aquelas palavras-chave que eu denomino de gatilhos de memória ou gatilhos mentais e, com aquelas palavras ou com aquelas grandes frases, frases de efeito, vá buscando na sua cabeça, na sua memória e vá vasculhando o que é que você tem de informações sobre aquilo que você escreveu. Muito bem, porque, acredito eu, e a experiência vem demonstrando isso, a grande revisão, e o nome já diz, é uma revisão, isto é, uma nova visão sobre os fatos já conhecidos, a grande revisão é aquela que trabalha com a memorização. Então, nesse processo de memorização, você pega as palavras-chave, melhor dizendo, e vai retrabalhando mentalmente o que elas querem dizer e como é que isso, como é que você entendeu o assunto, como é que isso bateu em você. Legal? Como é que está em você este assunto? Isto é, revisão com gatilhos mentais ou revisão com gatilhos de memória. Tá ok? Muito bem, quer saber mais? Dê uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, deixe o seu curtir, o seu like, sigam-me aqui, deixem perguntas, vou ficar extremamente contente e envaidecido de responder as suas perguntas. Tá ok? Um grande abraço para vocês, até mais, muito obrigado!